Bem-vindo a Sudo e Bem-Estar, o meu nome é Carlos Valente, hoje vamos falar no que é que é CPAP. O que é que é CPAP? CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, é a pressão continuada de uma máquina no nosso corpo. É como se fosse a pôr uma mangueira na ponta, na outra ponta do vacuum cleaner e pôr na boca. É o que está a acontecer. Para dizer a verdade, uma história interessante, na Austrália foi inventado o CPAP Machine. E era assim que eles começaram, foi com o vacuum cleaner, mangueira na ponta, onde sai o ar, ligado à boca da pessoa, pode acreditar que isto é verdade, para ver se abrir-se a garganta para a pessoa poder respirar quando estão a dormir. Quem tem esta máquina sabe isto muito bem. CPAP é para abrir a garganta para a pessoa poder respirar. Agora, quem tem o problema da falta de respirar durante a noite, tem várias opções. Mas o que temos visto, o que tem acontecido agora nos últimos 20 anos, é uma necessidade desta máquina. Infelizmente, pessoas estão um bocadinho mais pesadas. Quando está mais pesado, tem mais banhas, mais gorduras, mais tecidos. A palavra, pode escolher a palavra que quer, mas também tem mais tecidos, banhas, gorduras na garganta. Então, o pescoço, a garganta, tem um buraco, claro. Abre e fecha. Temos um músculo aqui que abre e fecha a garganta. Quando a pessoa deixa-se dormir, está deitada a dormir, estes músculos relaxam. Só o buraco fica mais pequeno. Agora, quando a pessoa faz coisas, por exemplo, toma medicinas, medicamentos, ou se fuma, irrita o tecido, os tecidos ficam inflamados. Quando ficam inflamados, ou quando estiver constibado e ficam inflamados, o buraco da garganta está ainda mais pequeno. Agora, sendo mais pequeno, a pessoa não pode respirar. Lá vem o CPAP. A máquina que vai abrir a garganta para a pessoa poder respirar. As máquinas começaram há 25 anos. Estas máquinas, há várias companhias que fazem esta máquina para a pessoa poder respirar. Todas elas funcionam. Todas funcionam. Há algumas que trabalham melhor, têm menos barulho, agora são mais silenciosas, são mais pequenas, menos pesadas, para a pessoa poder viajar. E têm mangueiras. Este sistema tem um grande efeito. O efeito é fantástico quando a pessoa tenta, opte por esta opção e tem muita vontade de se habituar. Porque, entende, a máquina, esta CPAP machine, está ligada a uma mangueira. A mangueira está ligada aqui à boca, ou boca ou nariz. Ouça o nariz. Isto empurra o ar pela garganta para a pessoa poder respirar. Então, porque é uma máquina, pode-se pôr a pressão mais alta, pode-se pôr umidade, no inverno é preciso mais umidade, no verão é menos umidade. Mas isto funciona muito bem para quem pode aturar. Infelizmente, quem já experimentou sabe que não é muito fácil. E infelizmente, quem usa, fantástico. Mas infelizmente, tenho que dizer uma terceira vez, é muito difícil, há muitas pessoas que deixam de usar a máquina. E é um grande erro, big mistake. Porque se a pessoa não estiver a dormir, a descansar bem, não vai ter uma vida de saúde e vai reduzir o length, o tempo da vida que a pessoa vai ter. Sem dúvida. Três coisas para ter saúde na nossa vida. Temos que comer mais ou menos bem, temos que ter um bocadinho de movimento, e não digo correr marathons, e depois temos que dormir bem. Quem não dorme bem, quem não pode respirar bem, com esta máquina, ou as outras opções que há, não pode ter uma vida de saúde. É impossível. Entende? Nós temos uma vida, três partes, acordar, trabalhar e a dormir. O dormir é para a pessoa descansar, para recuperar o fatigue que temos durante o dia, e para dar ao nosso corpo a habilidade, a chance, a hipótese de poder lutar as doenças que temos no nosso corpo. This is so important, tão importante. Com esta ajuda, a pessoa dormir e dorme bem, o nosso corpo tem a força de poder resolver muitos problemas. Então, CPAP. CPAP é uma opção fantástica, quem precisa, usa, tenta, tenta, e quem não usa, tem que procurar outras opções. Para hoje é tudo, eu agradeço o vosso tempo, eu quero repetir, é tão importante dormirem bem e fazerem um teste. Quem sofre disto não sabe. É o companheiro que costuma dizer, olha, paras de respirar, ou estás a ressonar muito. Mas se houver estes sintomas, vai fazer um teste, porque vai ajudar a sua vida, ter uma vida mais prolongada e uma vida com mais saúde. Muito obrigado. Até à próxima. Adeus, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri